Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Odair Bárbaro Varela. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à sessão plenária, à segunda sessão plenária desse Congresso dos Afro-Grasileiros de Ciências Sociais. Essa sessão plenária organizada pela Associação Internacional de Ciências Humanas em Língua Portuguesa. Essa segunda sessão plenária do Conlap, do 24º Conlap, que também é o terceiro congresso da Associação Internacional de Ciências Humanas em Língua Portuguesa. Em Coimbra, eu queria em primeiro lugar agradecer a presença dos ilustres e oradores, desta sessão que é intitulada Redes de Pesquisa em Ciências Sociais no Sul Global e desafios e possibilidades na atualidade. Queria agradecer muito a presença da Dra. Laura Rovel, da Argentina, e também do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, fundada em 1966, e também do professor Rahim El Amorchik, do Marocos, que, entre outras coisas, é membro do Colésria. Apresenta aqui o Colésria, Conselho para o Desenvolvimento da Pesquisa em Ciências Sociais em África, que foi fundada em 1973. São duas das maiores organizações não-governamentais na área de pesquisa nas suas respectivas religiões. Em segundo lugar, eu queria felicitar o Centro de Ciências Sociais, da Universidade de Coimbra, pela organização deste congresso, num contexto de vergas desafiante, e em nome também da direção da Associação Internacional de Ciências Humanas em Língua Portuguesa, agradecer a sua estreita parceria com a Associação na organização deste evento, e também em outros assuntos. É justamente por serem tempos desafiantes, e de muita resistência perante aquilo que o Capo ali chamou de crescente empropia do nosso mundo, para o qual parece caminhar o nosso mundo, que sugerimos este tema para a discussão, que é como é que nós podemos, enquanto investigadores, nesse espaço que não é só, descer redes de fotos, de pesquisa e de investigação no sul-global, para o fortalecimento dessa luta contra essa agenda hegemónica de pesquisa e de produção de conhecimento. Para ajudar-nos a refletir um pouco sobre isso, sobre as redes de pesquisa no sul-global, convidamos esses ilustres, virados, passam a repetição, esses ilustres, figuras. Em primeiro lugar, eu queria apresentar a Laura, que é, em coordenado, o Fórum Latino-Americano de Avaliação Científica, que é a FOLEC, desde 2020, é membro do Conselho Consultivo de Liberação de São Francisco, sobre a avaliação da investigação. O seu trabalho na FOLEC clássico visa consolidar um espaço latino-americano para a transformação das políticas e práticas de avaliação académica na região. Atualmente, está a coordenar um projeto de investigação financiado pelo IDS, sobre governação e avaliação a partir da atribuição de fundos de investigação no sul-global. Em 2020, foi co-autora com Dominique Babini, do livro Tendências Recentes em Ciência Abierta e Acesso Abierta em Políticas Científicas em Índia da América, publicada pela Cláxia, pela Fundação Carolina, e tem sido observadora em representação da Cláxia na reunião intergovernamental da Unesco, para elaborar um projeto de recomendação sobre ciência anécnica. A senhora do Félio é uma cientista política e operadora de ciências sociais, pela Universidade de Buenos Aires, investigadora assistente no Conselho Nacional de Investigação Científica e Técnica da CONICET, e professora assistente na Faculdade de Humanidades e Ciências de Educação da Universidade Nacional de FATAC, a UNLP, na Argentina. Boa tarde, muito obrigada, Odair, pela organização do evento. Vou falar em espanhol, se me permitem, porque o meu português é muito ruim, assim que dizia, em representação da Cláxia, do Conselho Latinoamericano de Ciências Sociales, e do Foro Latinoamericano de Ciencias Sociales, FOLEC, perdão, do Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, FOLEC, vou fazer esta apresentação e vou compartilhar a pantalla com vocês. Então, os objetivos desta apresentação ou da minha exposição vão ser foco em quais são os desafios para as redes de investigação no sur global, no marco especialmente da pandemia, quais são os principais obstáculos para a produção e circulação de conhecimento desde a perspectiva da evaluação, e obviamente desde a América Latina e do Caribe, por que precisamos transformar essa evaluação da investigação para que reduza, para que fortaleça a diversidade de nossas redes de pesquisa no sur global, qual é a tarefa que estamos desenvolvendo para promover esta transformação da evaluação desde CLACSO, quem participa, qual é o abordagem que temos para o cambio da evaluação, e por último, qual papel tem a evaluação da investigação e as redes de investigação na transição dos nossos países, das nossas instituições, para um modelo de ciência aberta. Em primeiro lugar, com respeito a as redes de pesquisa no sur global, podemos dizer que, desde a América Latina e do Caribe, houve uma tradição muito forte por parte de alguns países em justamente apostar a esta internacionalização e ao fortalecimento de redes de investigação com foco no sur global. E isto se deu através de um despliegue de dispositivos de becas para estanças, de integração de redes regionales, de programas de cotutela, de investigação e de formação de posgrado. Sin embargo, o marco reciente, o contexto da pandemia de COVID-19, a impactado fortemente nesses programas, e a gerar algumas restrições financeiras, e algumas descontinidades, digamos, em esses intercâmbios. O que temos podido observar, é que houve um primeiro momento de redução dos intercâmbios internacionais, ou de desplazamento das fechas de inicio para proteger a investigadoras e investigadores varados nos países de mobilidade. Depois, proliferaram as oportunidades de cursar de maneira remota, ou de fazer esses intercâmbios de maneira virtual, e extendiam um modelo de cooperação e também de educação superior mais transfronteiriça de mobilidade virtual. E há um terceiro momento, que é o que estamos vivendo atualmente, de um paulatino regresso à presencialidade, em alguns países, que abre a possibilidade de mobilidade para pequenos grupos de investigadores, de estudantes, mas que esses intercâmbios ainda, situados nos campos, têm algumas restrições e dificuldades. Então, nos parece interessante, desde FOLEC, desde CLACSO, voltar sobre uma agenda que estudie, neste tempo de pandemia, esses sentidos e a direccionalidade das redes de cooperación científica e acadêmica internacional, priorizando as relações do sur global, e também, desde o marco do FOLEC, temos feito muito hincapié em fortalecer as políticas linguísticas, as políticas linguísticas de ciencia en español, de ciencia en português, que fortaleçam, através de compromisos estatais, institucionales e organizacionales, a produção e a circulação do conhecimento nos nossos idiomas, neste idioma riquíssimo, que me han deixado exponer, e no idioma português, bellíssimo, o qual vamos a escutar e intercambiar em este momento. Então, de alguma maneira, há uma tendência em nossa região a distanciar-nos do modelo tradicional no marco da pandemia de internacionalização, só orientado à mobilidade estudiantil, e nesse sentido, há um esforço, e se quer um giro, redirecionamento, a concentrar esforços no intercambio e a coproducção de saberes, onde as alianzas com as universidades e os distintos países da região contribuíram a rediseñar, a repensar estratégias de cooperación internacional com um carácter mais endógeno ou fazendo foco nos países, nas naciones e as instituições do sur global. Por outra parte, em nossa agenda temos, digamos, e há cobrado protagonismo no marco da pandemia, justamente, dar resposta aos objetivos de desenvolvimento sostenível plantados por as Naciones Unidas para a Agenda 2030. Há havido uma crescente demanda no marco só da crise sanitaria de la pandemia, sino a crise medioambiental, socioambiental que estamos atravesando, de elaborar investigación e desenvolver instrumentos de evaluación de essa investigação que contribuyan desde nossas instituições, desde a ciência, a resolver alguns desses 17 problemas de desenvolvimento. Então, consideramos também desde o FOLEC necessário para dar justamente resposta a esses desafios e essas urgencias em no plano mais social e a nível regional e local consideramos necessário estabelecer marcos de referência, metodologias situadas de avaliação da investigação e, incluso, ampliar os dispositivos de avaliação a revisores extra-acadêmicos com antecedentes e conhecimentos mais amplos sobre problemáticas específicas a movimentos sociais a comunidades locales. Então, tudo isso tem gerado uma nova agenda em torno a avaliação da investigação que claramente tem sua incidência e esperamos que ela tenha no entramado das redes de pesquisa no sul global. Desde a nossa região, desde a América Latina e o Caribe, nós temos um grande desafio. Por um lado, em relação com a abertura do conhecimento, temos uma larga tradição de compreender ou de abordar o conhecimento como um bem público em nosso país, com um acesso ao conhecimento gestionado em geral por a comunidade acadêmica de as universidades, entendido como um bem comum e sem animos de lucro. In esse sentido, América Latina e o Caribe é a região mais avançada em adoptar o acesso aberto para suas revistas acadêmicas e científicas. O movimento de ciência aberta que contém o acesso aberto é mais reciente e justamente em nossa região se ligou ao acesso aberto, a as infraestruturas abertas e as normativas para garantizar o acesso a as publicações científicas. Agora, lhes dizia que frente a esta tradição muito rica de muita diversidade temos um problema em torno a justamente a publicação e circulação do conhecimento producido e como é evaluado. Sobre este ponto me gostaria de mencionar que um informe reciente menciona que só 416 revistas de América Latina e do Caribe se encontram na base de World of Science e Scopus. Ou seja, são o 23% de esa base e são o 23% de as revistas que se encontram em acesso aberto. Agora, de todas as revistas latinoamericanas representadas em essas bases que como vemos são muito escasas, o 93% de essas revistas são de acesso aberto, são o que se chama o modelo diamante, que é um modelo colaborativo e não comercial. e, por outra parte, o 80% do conhecimento producido na região circula por revistas locais que não têm representação nos dos circuitos principais, ou, como se lhe dizem em inglês, mainstream. Então, desde o foro de evaluação científica de CLACSO surgiu a necessidade justamente de organizar, de movilizar esta questão, porque há um forte distanciamento entre esta tradição de conhecimento público gestionado acadêmicamente, e os criterios e indicadores que utilizam muitos dos organismos de ciência e tecnologia em nossa região, ou, inclusive, algumas instituições de investigación e acadêmicas, que se basam no uso extendido do impacto do impacto das revistas em estas bases comerciales, e que, como vimos antes, excluem a boa parte da diversidade do conhecimento produzido em nossa região. Então, justamente, dizia, nos últimos 10 anos a nível internacional, com distintas declarações, entre a que consideramos de referência a de Dora, a declaração de San Francisco sobre evaluação de la investigação, mas também o manifesto de Leiden, entre outros, e agora também desde América Latina e o Caribe desde o FOLEC, promovemos uma agenda de evaluação da investigação que, em suas redes, que, em sua configuração de suas redes de pesquisa, aposta por uma avaliação responsável, que pode resignificar de envolvimento com o entorno com o entorno, de participação de instituições com menores capacidades, por exemplo, científicas, para poder incluí-las e promover-las, entre outras questões. mas, a sua vez, se estes indicadores vão ser mais situados, também há uma responsabilidade em seus usos, como desde os organismos de ciência e tecnologia e desde as instituições, se utilizam os novos indicadores para orientar o financiamento da investigação ou, inclusive, a existência e promoção de redes de pesquisa. Con respeito à excelência, tradicionalmente, estes sistemas de avaliação basados na corrente principal e no factor de impacto das revistas retroalimentaram um circuito de excelência que, digamos, gira em torno à avaliação de pares de comunidades internacionalizadas muito cerradas. O que também promovemos é abrir, junto com muitos outros movilizadores a nível internacional, abrir a ideia de excelência também à relevância social das investigações, como disse antes, à articulação das investigações com problemas de desenvolvimento local, regional e internacional, e também poder evaluar desde ali a pertinência, a relevância da investigação. Então, no marco deste congresso me parece interessante marcar que há uma ampliação ou que se está discutindo e CLACSO e FOLEC apoiam uma ampliação da noção de excelência e também uma avaliação responsável. Em esta ampliação da ideia da noção de excelência, como disse antes, está a ideia de uma ciência inclusiva, de uma ciência vinculada com os problemas de seu entorno, uma ciência que aposta ao multilingüismo, em boa medida, este circuito de publicação baseado no do impacto, tem que que predominem a publicação em idioma inglês, em detrimento das línguas locais, de FOLEC, que quer recuperar, como parte de esta ciencia de calidad diversa, inclusiva, o multilingüismo em nossas regiones, e também da bibliodiversidade, eu falo desde representação de um conceito latinoamericano de ciencias sociais, estas publicações em circuito principal, também han confinado a divulgação do conhecimento ao artigo, ao paper científico, com um formato general de as ciencias experimentais, e han desfavorecido outros formatos próprios, característicos da ciencias sociais, como os livros, então, estamos fortalecendo a avaliação aberta desses livros, para fortalecer sua qualidade, e que também possam permitir aos organismos de ciencias e tecnologia ter indicadores sobre o que se produz nesse formato, e pensamos que por aí é uma das vías para fortalecer as redes de conhecimento e pesquisa no sul no sul global. O que fazemos desde CLATSO, essa é uma foto de nossa casa em Buenos Aires, esta iniciativa do FOLEX se criou em 2019 em México, com o apoio do Organismo de Ciencias e Tecnologia de México, e houve um segundo foro este ano em Argentina, com o apoio do Organismo CONICET de Ciencias e Tecnologia em Argentina, reunimos a mais de 35 organismos e instituições de ciencias e educação superior na região, temos sido afortunadamente destacados como um dos movilizadores da avaliação da investigação na região recentemente, e a ideia é construir um espaço de diálogo e propositivo com os organismos de ciencias e tecnologias regionales, com as universidades associadas aos centros membros de CLACSO, e ter este diálogo internacional com um movimento que é mais amplio de redefinição de avaliação da ciência como por exemplo com vocês, mas também ter uma voz unificada, consensuada a nível nacional. Então, nosso objetivo é ter uma declaração consensuada para apresentar na próxima conferência de CLACSO, que vai ser na Ciudade de México em junho de 2022, e que comprometa aos organismos de ciência e tecnologia a adoptar alguns de todos estes criterios ou, digamos, acções concretas na transformação da investigação e da evaluação do conhecimento na região e, por exemplo, da promoção de redes de pesquisa. Como lhes disse, trabalhamos em torno a três criterios, a mobilização, podem consultar em nosso sitio, temos feito diversas reuniões e seminários para difundir e para mobilizar aos distintos atores, que são editores de revistas em nossa região, investigadoras, investigadores, docentes, su conjunto heterogêneo, instituições e organismos, temos elaborado recursos uma série de diagnósticos da evaluação na região e, atualmente, estamos com um conjunto de documentos sobre ferramentas para o diseño da evaluação da investigação que podem consultar em nosso site, e também trabalhamos por projetos de investigação, neste momento temos dois, um financiado por o International Development Research Council de Canadá e por a Unesco, o primeiro sobre relevamentos de forma de evaluação em as propostas de investigação orientadas do desenvolvimento em o sul global, e o segundo é uma consulta regional de evaluação por pares na América Latina e no Caribe, são dois projetos em curso que também podem e consultar em nossa página. Finalmente, pensamos que as principais barreras para o cambio na evaluação têm um plano que é cultural, um mudança na cultura investigativa, na cultura científica, em muitas disciplinas que se resistem ou que só circulam por este circuito principal, há uma transformação na cultura, nas práticas acadêmicas para levar a cabo, outro que tem que ver com o ordem das políticas que é no que estamos trabalhando mais fortemente desde o FOLEC de CLACSO, e um terceiro que tem que ver com as infraestruturas, para que este conhecimento tenha abertura, para que possa haver ciência aberta, ou seja, participação, colaboração no plano do conhecimento, necessitamos inversão para justamente melhorar, fortalecer as infraestruturas com carácter público e menos comercial em nossa região. Então, a dinâmica dos mudanças, não sei se estou bem com os tempos, mas tenho uns minutinhos mais, entendemos que este mudanças de avaliação, de investigação, tem legitimidade a nível internacional, tem apoio dos organismos, das instituições, pioneras, algumas instituições universitárias em desenvolver os, agora, tem uma trayectoria dissimil, de acordo a qual é a configuração em cada país dos sistemas científicos e universitários, qual é o nível de regulação de cada uma dessas instituições, qual é a trayectoria de cada país em relação com promover o acesso aberto e a ciencia aberta, e em que medida conseguirem frenar as tendências à comercialização, então, o mudança em avaliação enfrenta distintas singularidades, especificidades por país, mas, sem dúvida, a escala de este cambio que estamos promovendo é uma escala sistêmica, no? É no nível da definição de política das instituições e dos actores e suas prácticas, e requer certa sostenibilidade, sostenibilidade de constancia no tempo estas políticas porque são cambios que llevan muito tempo e que afectam a trayectoria institucional e de vida de investigadoras e investigadores e também requer inversão, inversão sostenida nesses momentos críticos, é importante apostar a inversão dessas infraestruturas que habiliten a colaboração, a apertura no plano do conhecimento. com respeito a ciência aberta este movimento que aposta basicamente a a apertura na ciência, a apertura do conhecimento diversos, a participação de diferentes actores em essa produção de conhecimento e a colaboração de dados, a colaboração de recursos digitales, este movimento creemos que desde a avaliação da ciência, desde a avaliação da investigação e pensando também desde as redes de pesquisa no sul global, é um momento para que as instituições incorporen alguns dos principios de ciência aberta ao desenvolvimento de seus programas de posgrado, ao desenvolvimento da trayectoria e formação de estudantes, ou seja, de futuros de investigadores e investigadores em formação, a que as instituições finalmente reduzcan a influência do impacto das revistas de suas convocatórias a projetos, de avaliação de carreras de investigadores, temos dois exemplos paradigmáticos da Universidade de Utrecht em Holanda, que a retirada o impacto da avaliação de carreras, e do Conselho Europeu de Investigação, que a retirada toda referência ao Factor de Impacto, a convocatória de financiamento. Então, eu disse, um plano é o de a formação dos futuros investigadores, outro é o de as políticas, outro é valorar a avaliação de trayectorias de investigadores e redes de pesquisa, a orientação hacia uma diversidade de produções científicas, digamos, a a apertura e a a colaboração em estas redes que seja medida, que seja avaliada positivamente para seu financiamento, e também estimulamos a que as universidades, os centros de investigação adopten e firmen as declarações de avaliação responsável de investigação, e também aposten a ter um plan de desenvolvimento de ciência aberta que se combine institucionalmente com políticas concretas, acções concretas de avaliação de de investigação. Por último, desde o sur global e desde América Latina e Caribe, pensamos que esta transformação de la evaluação do conhecimento, dos investigadores e das instituições, tem que ter um plano de uma aliança internacional, mas também uma aliança regional, desde América Latina, nós temos duas instituições como a referência e a rede clara, uma alberga a maior quantidade de repositorios de ciência em nossa região, a outra é a rede latino-americana mais avançada de internet, e pensamos que há uma estratégia latino-americana e, por que não, uma estratégia desde o sur global, na transição à ciência aberta e à avaliação responsável da investigação. como disse antes, não há uma única fórmula, há algo que não mencionei, por suposto, as recomendações da Unesco sobre ciência aberta que han movilizado muito forte e de maneira muito potente e dinamizado todas as recomendações de ciência aberta e avaliação responsável da investigação, mas certamente agora chega o momento de implementar essas políticas a nível regional e nacional e consideramos que tem que haver uma implementação em contextos situados tenendo em conta a trayectoria dos ecossistemas de investigação e diálogo com que estão envolvendo esses processos os investigadores que estão envolvendo em problemas críticos de desenvolvimento então então que apostamos uma diversidade de instrumentos que fortaleçam o acesso a apertura a participação e colaboração em redes de pesquisa em produção e circulação do conhecimento que seguimos apostando a fortalecer o conhecimento como bem público em um ecossistema de investigação mais inclusivo que contemple uma pluralidade de enfoques de linguas de abordagens de investigação e entender a ciência como direito humano que então este direito humano implica que todos toda a cidadania pode participar de ciencia e a vez toda a cidadania deveria beneficiarse com os avances do conhecimento científico e nisso estamos trabalhando desde FOLEC por último os invitamos a conferência só para que sepan pero podem contactarnos que vamos a hacer en junio de 2022 en la Ciudad de México va a haber un coloquio especial sobre evaluación académica en tiempos de ciencia abierta inclusiva e relevante desafios culturales cognitivos institucionales en la producción circulación e indización del conocimiento en nuestra región así que esperamos verlos por ahí y acá les dejo también nuestro sitio nuestra página para que puedan contactarnos desde el folec de claxo muchísimas gracias muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias Laura por su excelente presentación muy estimulante muy inspiradora para nuestros jóvenes investigadores como presentó con alegría a partir de su espacio de iniciação como dicen los antropólogos a partir de América latina creio que vamos ter muchos temas de muchos assuntos para poder ter desde a questão da avaliação o enfoque da relevância e menos na questão da excelencia como é que isso pode propor um contributo em termos de ruptura científica e empírica também a questão das barreiras e dos desafios futuros depois da apresentação do professor vamos voltar a esses assuntos esses debates eu também creio todo gosto em um mas de momento vamos passar a apresentar o segundo do dia que também vai nos presentar com a sua comunicação como outra parceira da associação que vai reforçar a parceria com a associação e com outras redes o professor Bahim El Murchid que é que vem de Marcos ele é professor de economia na faculdade de direito professor de economia política na universidade Kadi Hayid em Marques ele possui doutoramento de economia e diploma em estudos universitários especializados em técnicas orientativas é membro da comissão executiva de comércio de 2019 até este ano 2021 ele é professor e investigador essencialmente nas áreas de economia institucional economia de desenvolvimento e políticas públicas uma parte bem relevante da sua pesquisa tem sido centrada nas economias africanas e do mundo árabe ele é autórico autor de diversos artigos em livros científicos em obras produtivas individuais tem também contribuído muito para a realização de vários projetos de investigação a nível internacional relacionados particularmente com o clima empresarial em Europa a questão de reformas o uso da investigação em ciências sociais e transporte aéreo no mundo árabe entre 2011 e 2013 dirigiu mestrado intitulado transformações e perspectivas áfrica contemporânea e também é membro do conselho editorial do Journal of African Transformation recentemente publicou em parceria com Ossim Shutanim um livro de tonal migrações e direitos humanos os custos econômicos os desafios das políticas públicas das políticas de segurança e o fechimento das fronteiras de tonal de tonal de tonal de tonal e humanidade em português para me convidar a fazer parte de esta grande manifestação. Em minha comunicação, eu vou tratar de tratar o estado e o desafio das redes sociais sociais em África. Em fato, eu sou parte de três constats majeiros. O primeiro constat concerne o mudançamento na geografia das ciências sociais que está acontecendo à l'échelar mundialmente. Os redes de colaboradores em termos de recherche se desenvolvem ao detrimento da recherche solidaire. Antes de 1990, aucun país no mundo não compartilhou mais de milha artigos ou papias com outro país. Trente anos mais tarde, as coisas foram mudançadas. em 2016, as coisas foram mudançadas. 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 O segundo constat concernem a nature de algumas questões de pesquisa que são muito convoitidas à nível mundial e que concernem a África como a questão de a migração, a segurança alimentar, o changement climático, a saúde pública, etc. Esse tema tem um carácter transversal e interessa todo mundo. e compre as grandes puissões. En consequência, o trabalho em réseau, essencialmente intra ou pan-africã, devem, a minha opinião, a melhor opção para aproximar esses sujeitos e outros. Partindo de esses constats, eu vou tentar responder a três questões. Quê que carácteriza atterrizes os réseau de recherche em sensação social na África? A segunda questão, quais são os problemas que souleve o trabalho em réseau em sensação social na África? e, e, enfim, quais são as respostas aportadas por o Código de Seria que eu represento hoje, para afirmar essas dificuldades ou esses problemas? Em conclusão, eu vou avançar o que eu chamo os 11 desafios que nós devemos todos surmonter na perspectiva de democratizar e de desenvolver o trabalho em réseau em sensação social na África. Par rapport à la primeira question, je tiens tout d'abord à préciser que le sens donné au terme réseau diffère d'un autor à un autre, d'un contexte à un autre. Pour moi, un réseau renvoie à cinq éléments complémentaires. un ensemble d'acteurs, essencialmente des chercheurs, un ensemble de moyens humains et financiers, un ensemble de règles et de relations, un ensemble de thématiques scientifiques communes et enfin, un ensemble de résultats. C'est un réseau secret pour ne rien produire et ne sert à rien. Naturellement, dans le réseau ou le système réseau, chaque chercheur doit conserver son autonomie. Il doit en même temps s'impliquer, soit de façon formelle ou informelle, afin de produire des connaissances, les discuter et surtout les partager. À mon avis, la caractéristique la plus frappante des réseaux de recherche en source sociale aujourd'hui en Afrique peut être résumée dans un seul mot, la dualité. La dualité. Cette dualité apparaît, à mon avis, à plusieurs niveaux. En premier lieu, on oppose les réseaux formels aux réseaux informels. Certes, un peu partout où en Afrique existent des structures formalisées qui travaillent en réseaux formalisés, mais leur nombre reste en-dessous des attentes. Parallèlement, beaucoup de chercheurs africains préfèrent construire ou adhérer à des réseaux de recherche informels, les réseaux d'amitié, afin de faire connaître et faire avancer leurs travaux. En deuxième lieu, on oppose les réseaux de recherche endogènes, pan-africains, aux réseaux de recherche exogènes, extra-africains. Les premiers sont nés en Afrique à l'initiative des Africains avec des fonds, certes faibles, africains et un agenda purement africains, alors que les secondes correspondent à un agenda du Nord, une demande étrangère par rapport à des thèmes spécifiques qui intéressent le Nord. D'après le rapport du Centre National de Recher Scientifique en France, CNRS, plus de 50% des co-publications africaines impliquent une collaboration entre un pays d'Afrique et le reste du monde. En troisième lieu, on oppose les réseaux de recherche monodisciplinaires ou réseaux de recherche pluridisciplinaires ou multidisciplinaires. Les réseaux monodisciplinaires ou homogènes réunissent généralement des chercheurs d'une même discipline. Ils sont souvent rattachés à un domaine de recherche spécifique. En revanche, les recherches multidisciplinaires réunissent des chercheurs venant de disciplines diverses et visent souvent des contrats de financement ou des appels d'offres qui exigent l'interdisciplinarité. En quatrième lieu, on oppose les réseaux d'échange d'informations au réseau de production des connaissances. porté par des technics ou des laboratoires d'idées. à ce propos, je dois dire que la plupart des contrats de recherche universitaire en Afrique sont destinés essentiellement aux sciences exactes. Les sciences sociales sont souvent reléguées au dernier plan. Heureusement, des think tanks comme le code sont là pour combler cette carence. En sixième lieu, on oppose les réseaux de recherche inclusifs au réseau de recherche exclusif. Les premiers, les réseaux de recherche inclusifs, incluent des acteurs différents. Chercheurs installés en Afrique, chercheurs de la diaspora, des experts des ONG, des responsables politiques, etc. En revanche, les réseaux exclusifs, et on a beaucoup, fonctionnent comme des clubs fermés, car comprenant uniquement des chercheurs de profession. Enfin, on oppose les réseaux de recherche en activité aux réseaux de recherche en hibernation ou tournant au ralenti. Certes, beaucoup de réseaux de recherche en Afrique travaillent selon une logique de régularité, mais d'autres se créent et travaillent durant quelques années avant de s'éclipser sans jamais disparaître. du point de vue juridique. Et cela s'explique à mon avis, soit par manque de fonds, soit par des conflits internes. J'arrive maintenant à ma deuxième question. Quel problème lié au fonctionnement des réseaux de recherche en sens social en Afrique? Outre le problème recurrent du financement sur lequel je ne vais pas revenir parce qu'il a été débattu à ma entreprise. Il semble que le travail en réseau en Afrique fait face à un ensemble de problèmes. À mon avis, le premier problème concerne les coûts de fonctionnement générés par le réseau lui-même. Le travail en réseau est un mode d'organisation. Une superstructure qui nécessite un investissement, une transformation, une adaptation, plus du temps. En conséquence, il génère des coûts de transaction qui peuvent perturber le fonctionnement et la durabilité du réseau. Parmi ces coûts, je cite le coût de voyage, les coûts de réunion, les coûts de communication, les coûts linguistiques, etc. À ces coûts s'ajoutent des coûts cachés, en particulier et surtout les coûts de coordination et de surveillance supportés par le coordonnateur du réseau pour limiter et orienter le comportement opportuniste des autres membres du réseau. On est là dans le fameux problème d'agence ou du principal agent très cher aux économistes. Un deuxième problème que j'ai relevé provient des comportements opportunistes qui naissent lors du fonctionnement des réseaux. En fait, les résultats obtenus par un réseau dépendent essentiellement de l'effort déployé par chaque membre. Or, certains membres du réseau ont souvent tendance à se comporter comme des cavaliers clandestins, les freeriders. C'est-à-dire, ils sont là pour fournir moins d'efforts en espérant que les autres membres du réseau travaillent plus pour compenser cette baisse de productivité ou ce que j'appelle cette paresse intellectuelle. Cela se produit surtout lorsque les règles de partage des bénéfices entre les membres d'un même réseau ne sont pas claires ou mal acceptées. un troisième problème concerne ce que j'appelle le syndrome de la consultation. En fait, beaucoup de réseaux se constituent en Afrique dans la perspective de décrocher des contrats de consulting, ce qui est, à mon avis, légitime, vu les conditions qu'on ne connaissait. Mais le problème est que ces réseaux subissent la loi des bailleurs de fonds, mais aussi les termes de référence en termes de choix de sujet, de méthodologie, de démarche, etc. Ce qui limite considérablement la démarche critique du chercheur qui est normalement objectif car il faut produire de la matière pour un résultat prédéfini selon une démarche imposée. Les chercheurs membres de ces réseaux, pas tous, une partie, ne sont donc pas totalement libres de choisir eux-mêmes l'objet de leur recherche. Certes, certains d'entre eux sont corrects, mais d'autres sont très peu à jour dans leur lecture, alors que les connaissances en source sociale évoluent rapidement. Un quatrième problème concerne le caractère peu formalisé et peu institutionnalisé des réseaux de recherche en Afrique. Beaucoup de réseaux, comme je l'avais annoncé au début, se créent et fonctionnent encore aujourd'hui de façon informelle. Et cela s'explique essentiellement par deux considérations. D'abord, il semble que le cadre juridique et institutionnel régissant les réseaux de recherche sont très mal définis, voire moins propices ou absents dans beaucoup de pays africains. Ensuite, les règles informelles sont fortement ancrées dans les sociétés africaines, y compris la communauté des chercheurs. L'oralité l'emporte généralement sur les codes écrits. Un sixième problème réside dans la censure ou son corollaire aujourd'hui qui domine l'autocensure. Nous savons tous que dans beaucoup de pays africains, les chercheurs ne sont pas totalement libres dans leurs pensées, dans leurs choix et dans leurs paroles. La censure des régimes au pouvoir et des bailleurs de fonds a progressivement laissé la place à une sorte d'autocensure qui permet naturellement à toutes les parties de préserver un certain équilibre. Un septième et dernier problème concerne la question de l'évaluation. Professeur Laura vous m'avait parlé. En Afrique, l'évaluation est un vrai problème. Certes, des réseaux plus structureux comme le Code Estria par exemple procèdent régulièrement au suivi à l'évaluation de leurs activités car disposant d'un cadre de gouvernance de code, mais beaucoup d'autres échappent à cette exigence. Pourtant, à mon avis, indispensable pour assurer la durabilité des réseaux dans le temps. J'arrive maintenant au dernier point et qui concerne l'expérience du Code Estria. Qu'est-ce que le Code Estria a apporté pour surmonter entre autres les difficultés associées au fonctionnement des réseaux? Je dois d'abord rappeler que le Code Estria s'est possessionné depuis sa création en 1973 comme la structure de recherche panafricaine la plus importante, la plus dynamique et la plus engagée en faveur de la promotion des recherches en sens social. Aussi, le Code Estria a toujours privilégié le réseautage comme mode d'organisation et comme levier essentiel de valorisation de la recherche. j'envoie tout simplement les personnes intéressées à l'article 4 de la charte du Code Estria. Malgré sa dépendance financière vis-à-vis des bailleurs de fonds au nord, le Code Estria n'a jamais cédé sur la question de l'autonomie intellectuelle et c'est ce qui fait sa force. Il a toujours adopté une posture africaniste du point de vue scientifique et une sorte de rigueur. Certes, la radicalité a baissé au cours de ces dernières années, mais le Code Estria est toujours raisonnable. Aussi, le Code Estria s'est engagé dès le début à œuvrer pour la construction et le développement d'un paradigme africain dans les sens sociaux. Dans un continent où les chercheurs en sens social avaient l'habitude de travailler en solitaire ou dans des raisons informelles, le Code Estria s'est positionné comme une organisation de rassemblement et de formalisation institutionnelle des activités scientifiques en sens social. À mon avis, la Code Estria a contribué et contribue encore aujourd'hui activement à la construction et au développement des réseaux de recherche de cinq manières différentes ou selon cinq circuits différents. Le premier circuit est celui du financement. Le financement des projets portés par des équipes pluridisciplinaires venant souvent des cinq sous-régions d'Afrique et parfois même d'ailleurs. Je cite à titre d'exemple les groupes multinationales de travail qui sont très popularisés, les groupes nationaux de travail, les réseaux de recherche comparative, les groupes transnationaux de travail et tout récemment les initiatives de recherche pour la construction du sens, les MRI. Le deuxième circuit est privilégié par le Code Estria dans le cadre du réseautage et celui des manifestations scientifiques. Comme vous le savez, le Code Estria organise régulièrement des dizaines de manifestations scientifiques annuellement sous forme de séminaires, instituts, symposiums, ateliers, en plus évidemment de l'Assemblée générale qui rassemble entre 200 et 500 personnes. Ça dépend des années, sachant que l'Assemblée générale c'est une fois chaque trois ans. Ces manifestations présentent naturellement l'avantage de donner aux chercheurs africains l'occasion de mener des discussions et d'échanger par rapport à leurs travaux et par rapport au thème à venir. Le troisième circuit est celui des programmes Sud-Sud très chers au Code Estria et qui sont élaborés avec d'autres partenaires dans le Sud comme le Conseil arabe des sciences sociales à Beyrouth, le Conseil latino-américain des sciences sociales et l'Association Asiatique d'études politiques et internationales à PESA. Le quatrième circuit adopté par le Code Estria pour développer le réseautage prend la forme d'une politique de publication agressive, rigoureuse, diversifiée et généreuse. avec cinq grandes revues multilingues, une dizaine de livres par an, le Code Estria se positionne aujourd'hui comme le premier canal de production et de dissémination des résultats de recherche menés par des chercheurs africains à l'échelle mondiale. Et cela se fait souvent gratuitement via le site du Code Estria ou à travers des dents de livres faits par le Code Estria aux universités partout en Afrique. Le cinquième et dernier circuit se manifeste dans l'importance et ça c'est très important accordé par le Code Estria au développement des liens intergénérationnels ou ce que j'appelle le mentorat intellectuel. c'est-à-dire ce processus de coaching intellectuel par lequel les chercheurs seniors et confirmés participent au soutien et au parrainage des jeunes chercheurs débutants à l'échelle africaine. Un exemple éloquent c'est qu'aujourd'hui plus de la moitié du comité exécutif de Code Estria est composé des anciens lauréats d'instituts lancés au début des années 2000. Et même le secrétaire exécutif du Code Estria aujourd'hui est un ancien lauréat d'un institut du Code Estria. À ces circuits vient naturellement s'ajouter la présence savante du Code Estria sur les réseaux sociaux généralistes qui constituent un espace d'échange de partage de dialogue et de rapprochement public mais qui fait profiter quand même aux chercheurs. la principale conséquence de ce système réseau établi par le Code Estria est l'augmentation considérable de ce que j'appelle les ambassadeurs du Code Estria dans le continent. Les ambassadeurs du Code Estria dans le continent. Sachant que chaque année les différents programmes du Code Estria profitent en présentiel en moyenne à une centaine de nouveaux chercheurs africains en sens social. Je peux avancer sans risque d'erreur que depuis sa création en 1973 le Code Estria a participé à la formation l'encadrement et le renforcement des capacités de plus de 45 000 chercheurs africains. Et si je suppose que chaque bénéficiaire de programme du Code Estria partage le capital acquis avec au moins deux chercheurs dans son pays d'origine le nombre de bénéficiaires et d'ambassadeurs passe facilement à plus de 100 000. Pour finir cette intervention je dois dire que les réseaux de recherche constituent aujourd'hui un outil incontournable pour réduire la fracture qui existe entre l'Afrique et les pays développés en matière de réseautage dans le domaine des sens sociaux. Mais pour réussir cet exercice il semble nécessaire de relever à mon avis 11 défis le financement l'infrastructure pour la recherche en sens social l'adhésion au système réseau avec un sentiment d'appartenance l'engagement des membres des réseaux l'action c'est-à-dire on crée un réseau pour produire des recherches et les partager la durabilité dans le temps ça sert à rien de créer un réseau pour le laisser tomber deux ou trois ans plus tard l'évaluation l'institutionnalisation l'institutionnalisation la mobilité c'est un gros problème en Afrique le renforcement des capacités et enfin la résilience surtout en période de crise et la pandémie la COVID-19 nous a montré qu'un certain nombre d'institutions y compris le CODESRIA se sont rapidement adaptées et se sont montrées résilients par rapport à la nouvelle situation merci de votre attention Merci beaucoup pour cette réunion et pour cette réunion pour cette réunion et pour cette réunion E aí